E aí galera time Mel, a realidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos Eu não preguei a fazer esse vídeo após a polêmica toda que deu ontem Nos grupos de Facebook aqui sobre os dois vídeos dos dois rapazes que fizeram Falando dos brasileiros como os brasileiros aqui Tem brasileiro que vai te comer vivo aqui nos Estados Unidos? Óbvio que tem, não tem no Brasil? Tem no Brasil Por que vocês acham que um avião Um avião mágico Vai trazer uma pessoa do Brasil pra cá E a pessoa simplesmente vai mudar da água pro vinho Todos os seus princípios e modos de viver Vai mudar através de um avião de algumas horas voando no ar Não, a pessoa continua sendo exatamente a mesma Algumas depois de muito tempo aqui se adaptam ao país E mudam sua maneira de pensar Mas sim, existe muito brasileiro trapaceiro assim E você vai ver também exploração Como o outro cara falou Mas não é a maioria Recém-chegado falando que as comunidades brasileiras São tudo filha da puta aqui nos Estados Unidos Muda sua língua pra falar Você não sabe nada da comunidade brasileira Aqui, você acabou de chegar nesse país Um, dois anos aqui, você não sabe nada Nem do país Nem das comunidades brasileiras aqui E falo isso aí de boca cheia pras pessoas Eu trabalho diretamente ligada pra comunidade aqui Se você me conhece através só do Youtube ou Instagram Eu trabalho diretamente com a comunidade brasileira de Nur Que aqui há mais de uma década Com eventos da comunidade E por trabalhar com eventos Sempre que existe problemas aqui Pessoas pegas pela imigração Que tem que pagar advogado Pessoas que morrem e não tem dinheiro pra mandar o corpo pro Brasil Pessoas que descobrem um câncer e não tem dinheiro pro tratamento As pessoas recorrem a mim por eu fazer eventos aqui Pra eu fazer eventos beneficientes, pra arrecadar dinheiro para as pessoas Eu não tô trazendo isso no vídeo para me gabarinar Até porque não sou eu que faço Eu organizo e atrás de mim existe uma comunidade brasileira gigante Que ajuda quem nem conhece Que levanta as mãos e muitas vezes tira de si próprio Pra ajudar uma pessoa que simplesmente mora perto Na mesma cidade que ela Quantas pessoas aí no Brasil, no seu bairro Que você nem conhece ou sabe que mora perto Que você ficou sabendo que tá sem trabalho Que você perdeu o seu dia e foi lá buscar um trabalho pra essa pessoa Quantas pessoas do seu bairro você ficou sabendo que não tinha muita coisa E você foi buscar móveis Brasileiro é tudo igual Seja no Brasil ou aqui Você vai ver pessoas que não ajudam simplesmente Não ajudam pessoas E você vai ver muitos outros que ajudam Tem uma cobrança gigantesca que o brasileiro tem que ser solidário Com outro brasileiro que tá aqui No Brasil tão tudo se comendo vivo E aí você acha que pegar um avião O avião mágico E a pessoa vai chegar aqui nos Estados Unidos E nunca ajudou ninguém no Brasil E aqui vai virar ó O santo da comunidade Não A pessoa ela é o que ela é Seja no Brasil ou aqui Existem pessoas que gostam de ajudar os outros Ajudam o próximo sem olhar pra quem E existem pessoas que não ajudam Seja nos Estados Unidos ou no Brasil Existe gente que vai te passar pra trás Existe sim Mas existe muita Mas muito mais gente Que vai te ajudar Afinal de contas Quase todo mundo que tá aqui Conseguiu o trabalho Quem tá me vendo aí Conseguiu o trabalho Por indicação de algum amigo Que falou pra você Que tava precisando de um plano de trabalho Naquele lugar Porque é assim A melhor maneira de arrumar trabalhos Por exemplo aqui É entre conhecidos e grupos de Facebook Onde você acaba ajudando pessoas Que muitas vezes você nem conhece E se você tem dúvida Do quanto a comunidade brasileira ajuda Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Onde eu entrevisto o Moreira aqui Que fez também junto comigo Diversas campanhas aqui Pra ajudar a comunidade Onde a comunidade pega junto Seja pro assunto que for Pegam junto pra ajudar Vou deixar aqui na descrição Se você não viu Vai lá dar uma olhada Pra você ver o que é uma comunidade unida Porque as comunidades brasileiras Aqui nos Estados Unidos São como cidadezinhas pequenas no Brasil Onde todo mundo sabe de tudo E quando o bicho pega pra capar No lado de alguém A comunidade se junta Faz o que for Pra mudar a vida dessa pessoa Isso não é só em NURC NURC é a segunda maior comunidade brasileira Nos Estados Unidos Mas você vê isso em diversas comunidades aqui Basta você participar dos grupos de Facebook Que você vai ver a quantidade de campanha Que o povo faz um pros outros Pra ajudar um aos outros Então não me vem recém-chegado Falar que brasileira aqui não presta Porque você conheceu meia dúzia Que não presta Não generaliza o negócio Tem muita gente boa aqui Nos Estados Unidos Mas tem os picareta E aprendam uma coisa Tudo na vida vai ser Lixo de um tesouro dos outros Um cara fazer um vídeo reclamando Que 12 doses a hora É exploração Sabe quantos hoje em dia Não tem trabalho E tudo que eles queriam É estar trabalhando Que seja por 12 doses a hora Como o outro menino O Jonathan falou no vídeo Se você chegar nesse país E tá ganhando 12 doses a hora Sem uma permissão de trabalho Muitas vezes sem inglês Você tem que erguer as mãos pro céu E agradecer a oportunidade Você não vai passar tanto tempo assim Ganhando 12 doses a hora Não sei o que você queira Porque aqui se você batalhar E se você mostrar Que você realmente quer aprender o trabalho Quer se esforçar Quer dar lucro pro seu patrão O seu patrão vê que você é bom Ele levanta a sua hora rapidinho E você começa a ganhar mais É assim que todo mundo cresce nesse país As pessoas não crescem aqui Reclamando numa rede social Aí eu acho exploração Até porque 12 doses por hora Eu até falei com a galera do meu Instagram Se você não me segue É arroba melzinha USA Onde eu falo diretamente com as pessoas lá Eu já dou o exemplo Eu tenho documentos americanos Falo inglês Trabalhei numa companhia americana De logistics aqui Onde eu trabalhava de segunda a sexta Como a maioria E ganhava 480 dólares a semana E se você tem dúvidas Do que eu tô falando E tá achando que O cara tem razão de falar Que é exploração Trabalhar por 12 doses por hora Você pode entrar neste momento No craiglist.com E você coloque ali Jobs E vai lá olhar os trabalhos Quantos trabalhos estão lá Posições de trabalhos para americanos Que tem lá de salários De 12, 14, 15 doses a hora Mesmo se for 15 doses a hora Você sabe que americano Tem que descontar de 20 a 25% Desse salário Então os de 15 doses a hora Vão baixar pra 12, 13 doses por hora? O americano também trabalha por esse valor O porquê que um brasileiro Recém-chegado Vem dizer que é exploração Da onde que a pessoa acha Que vai chegar num país dos outros E ainda quer ganhar mais Que um próprio americano Ainda bate no peito Pra dizer que é exploração Eu sei que é difícil Viver com esse salário É o que eu falo No meu outro vídeo Naquele que eu fiz Estados Unidos É só ilusão Que tem lá quase 400 mil visualizações Se você não viu Eu vou deixar na descrição Onde me apedrejar Até não poder mais Quando eu falei Que sim Que o início é muito difícil O primeiro e o segundo ano É duro Que esse tipo de salário Que ele cita no vídeo É o mesmo que eu falo Dos 100 dólares por dia Que realmente é muito difícil Viver com esse dinheiro Aqui nos Estados Unidos Para a mensagem Mas que depois Tudo melhora É só você não desistir Porque os Estados Unidos É pra todo mundo Mas nem todo mundo É pros Estados Unidos Se você não persistir aqui Você vai ficar frustrado E vai voltar pro Brasil Se você vem pros Estados Unidos Achando que é tudo fácil Você vai chegar aqui Vai estar numa vida boa Parar de acreditar Nesses vendedores de sonho Que não é verdade Enxergar a realidade do país Me segue lá no Instagram Onde eu mostro Toda a realidade Todo dia pra todo mundo Arroba Melzinho E ver a realidade Você vai se frustrar Venha preparado Pra esta realidade Que sim O primeiro e o segundo ano É muito complicado aqui Mas que depois As coisas melhoram E depois vocês reclamam Que o povo aqui Fica ostentando Com carro Com casa Com viagens Com eletrônicos Porque o primeiro Que vem na internet Que fala das dificuldades Dos Estados Unidos O que que acontece A galera sai quebrando em cima Ah porque pra você Não deu certo Não é porque pros outros Não vai Antes de me falar isso Meu amor Minha vida tá muito bem resolvida Vou fazer 17 anos nesse país Mas eu passei perrengue também No início Assim como a maioria passa Mas fica complicado De julgar uma pessoa Que fica lá ostentando Porque se a pessoa não ostentar Vocês detonam Prefere acreditar em vendedores De sonho Que a vida aqui é tudo muito fácil Em vez de abrir os olhos E enxergar a realidade do país E se preparar emocionalmente Pra você vir pra um país E saber que vai ser duro Mas que no final Vai dar tudo certo E sobre falarem Que brasileiro explora Outros brasileiros existem Vários que exploram Mas a maioria não explora O conceito de exploração É que tá meio errado E nunca na vida foi E nem nunca vai ser Aqui nos Estados Unidos O empregado Que vai dar o valor do trabalho É o empregador Que vai te falar Eu tô precisando Pra fazer a função tal No salário tal Aceita Quem quer Se você não quer Não aceite Não adianta ir lá Aceitar e ficar chorando Aí depois Se tá ruim Se você acha exploração Não faça Procure outras maneiras De conseguir mais dinheiro Mas antes de você Reclamar que é exploração Pesquise o salário mínimo No seu local E veja que americano Trabalha por esse valor E ainda paga 20 a 25% desse salário De taxas aqui no governo E quem não tem Permissão de trabalho Trabalha cash Pega todo o dinheiro Põe no bolso E não paga nem Imposto de renda aqui Mas adora chorar Numa rede social Mas mesmo com todas As dificuldades Que tem nos Estados Unidos Porque os Estados Unidos Não é mil maravilhas Como muita gente Acredita que seja Tem dificuldades Sim É óbvio que tem Tem pessoas ruins E tem pessoas boas Sim Muitas pessoas aqui Lutam pra conseguir Chegar no final do mês E ter o dinheiro Do aluguel E das contas E mesmo assim Fazem o impossível Pra não voltar pro Brasil Porque nesse país Tem uma coisa Que no Brasil Tá difícil de ter Aqui a gente tem esperança Esperança de uma vida melhor Porque aqui sim A gente acredita Que pode sim Dar um futuro melhor Pra nossa família E pra nós E a gente não acredita Porque nos contaram Porque a gente vê Muita gente vencendo aqui Mas não é você Recém-chegado Que vai chegar aqui Estourando a boca do balão Você vai ter que trabalhar É muito E crescer É de baixo Que se cresce Não se esqueça Que é do fundo do poço Que se pega o impulso Pra subir Se você é novo por aqui Se inscreva no meu canal Me siga nas minhas redes sociais Arroba Melzinho Esse aí no Instagram No Facebook Mel Esse aí compartilha Esse vídeo Gente Eu não sou vendedora de sonhos E eu mostro a realidade Pra vocês E eu de coração Tô preparando a mente Pra vocês Pra vocês chegarem aqui Segurarem firme Quando a bola cair E vencerem nos Estados Unidos Não esquece de deixar seu like Obrigada gente Obrigada gente